Você teve essas experiências depois de ir lá fazer um papai e mamãe cansado, é foda, né? Cara, a posição que eu mais gosto é papai e mamãe. Sério? Ô, Bíblia, é a posição que você tem um encaixe mais gostoso, que você tem a presença da pessoa envolvendo. Que bom, é que ela não ficou com gordo. Não tem encaixe de papai e mamãe com gordo. Tem encaixe da barriga. A barriga nem chega, você faz só barriga ali. Comigo já rolou também, a sua costela tá me machucando e era eu todo magrela por cima. E como você gosta disso, que aqui você só ia ter isso. Uma preguiça, né, Didi? Uma preguiça. Ah, mas é... De ladinho você gosta também? De ladinho, bom. Ela gosta das posições. Acho que tá em segundo lugar. Você gosta de sentar? Ah, não, sentar dá muito trabalho. Eu gosto de sentar quando eu tô bem... Tá animada. Bem animada, assim. Ah, mas você é bem atlética, né? Ah, não, sim, vou aguentar. Uma sentada pra você é tranquilo, né? Se ela completou duas voltas antes lá das policialmente, tá aqui que é uma sentada. Ah, não é por volta de fogo, não é. É realmente... Não, mas é também, pra mulher é uma das posições mais fácil de chegar ao orgasmo com penetração, né? Se sentar, sim. Mas o que? De quatro? Tem uma mulherada que gosta de quatro, né? De quatro você vai gozar só se estiver masturbando. Porque tem a... Porque você vai gozar, porque você tá de quatro, já tá longe do clitóris. Ah, é verdade. E faltou nessa aula de onde é o clitóris. Mas eu não pego ninguém, cara. Isso é o que, irmãozão? Mas tem mulher pontualmente que consegue chegar ao orgasmo sem estar tocando clitóris. Mas os orgasmos mais intensos, na maioria das mulheres, são os que têm contato direto com o clitóris. Só na penetração é mais difícil. Só na penetração é mais difícil. Sem contato nenhum com clitóris eu nunca gozei. Eu posso até estar na penetração sem estar estimulando com a mão. Mas eu tô... Tá no contato, tá no encaixe. É legal. Um ovo roçando, às vezes. Aí eu tô preocupado com a anatomia dele. Tá estranho. Ele é o fudo. Ele é o fudo. É o carro do ovo. É o carro do ovo. Ele é o fudo. Depende, né? Se tiver de costa meio invertido. Se tiver 83 graus à esquerda. É, mas o ovo tem que estar chegando no joelho, velho. Pra chegar lá, porra. Teve coisa que você não topou já? Tipo, bagunça, assim, que você fala, mano, isso pra mim já tá muito a mais, assim. Qual o seu limite? Galera com proposta, assim, que você fala, mano, segura aí. Mas o projeto não chega essa proposta. É, 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 eu gosto assim. Boa, porque com certeza ofereceram umas coisas diferentes pra você, assim. O que você já fez diferente? Hã? Tipo, assim, um gang bang já rolou? Não, gang bang já, que ela falou. Não, não, mas... Assim, depende. Não, né, também, pode ser 20 pessoas. Qual que eu... Não, isso é o mesmo ambiente. Sim, sim, é isso que eu tava falando, é, 20 pessoas é o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente. O gang bang seria, tipo, quatro caras ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né, junto. É, acima de quatro, né? Então, não. Acima de quatro, não. Mas quatro já foi. Quatro, não. Quatro ou mais, que eu acho que é o que eu quero dizer. Então eu disse quantos foram. Três. Porque você tá nesse número, a matemática tá foda aqui. Ao mesmo tempo, três. Três. Ao mesmo tempo, três. Fofocas policiais agora. Por favor. Tem policial que se envolve, assim, com outros policiais de beijar e de ficar e... Tinha um policial que pegaram esses dias dando um malho numa mina no meio do trampo? Não vi. Mano, flagraram, não lembro. A cidade aqui no interior de São Paulo, vocês não viram? Tal, a mina, assim, ó, chega o policial de fardo e tudo para coisa dele e dá um beijaço na mina. Eu nunca beijei minha mulher daquele jeito, Didi. Que homem da polícia? Então, é que assim, a gente acaba sendo policial 24 horas, então, muitas vezes aquela farda tá ali e você nem tá efetivamente de trabalho, você nem tá efetivamente de serviço, mas você tá fardado porque daqui a pouco você vai trabalhar ou porque você acabou de sair do trabalho, enfim. Aí você encontra namorado, marido, esposa. Foi gente. Rola, né, gente? É, então, sim, eu já namorei policial e ele policial também, eu fardado também. Saindo do trabalho de manhã depois do turno. E tem a fantasia? Me costa o carro na BR. Beija, né? Ah, não, só beija? Essa fera aí. Aí faz uma revista, né, mais bem feita. É, então tem esse fetiche assim, me prende, hoje é você que vai me prender. Tem esse negócio dos policiais ou é pessoa normal? Cara, eu acho que mais uma pessoa normal. Não, na hora do... Porque, na verdade, você já vive isso, né? É. É. Mas a cela de uma cidade pequena, normalmente, tá vazia. É. Né? Passa a maior parte do tempo lá desocupada. Não tem algum bêbado, não é? O bêbado é vazia. É. Nunca pensou em... Sim. Dar uma... Segura na graça. Uma massa pecada na cela? Não é melhor não fazer comissões agora. Eu não tô mais na PM, mas a galera tá, né? É. Deu pra entender. É verdade. A galera ainda tá, né? E eu achava que era só em filme pornô, essas coisas. Não, é. Tem uns filmes assim, legal. Mas é qualquer coisa, qualquer profissão. A gente tá aqui, ah, 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 mas, ah, é... É, trabalha com música. Ah, vai transar atrás do palco. É no camarim. Trabalha com o evento, é no camarim. É, sim, o apresentador de jornal. Você acha que o William Bonner não passava o pé na Fátima ali embaixo? É, passa ali, ó. O Limpa Fossa. No começo. Certeza que o Limpa Fossa também fode. Não é legal. Aí eu acho que não é tão legal. Mas eu gostei desse negócio da enquadrada. Por isso eu pedi pra você trazer uma algema. Temos um meliante. Ela trouxe a algema? Trouxe. Não fazia o podcast inteiro algemado? Não, a gente tira a tua algema. Eu só quero ver como você enquadraria esse meliante. Olha, ele tá... Porra, mas desse jeito eu quero ser preso. A gente já mudou de ramo, né? Que isso, César? Qual que foi o delito que você já cometeu? Eu amei demais. Amor demais. É um delito terrível esse. Eu amei demais. Então, essa aqui é uma réplica, né? Ah, tá. Essa é bem vagabunda, pela verdade. É, se ele fizer força, ele ia arrebentar. É desacato que você tá fazendo isso? É desacato? Mas é uma réplica bem autêntica, né? Então ela tem a posição correta, que é assim de se pegar, geralmente, né? Ah, tem um jeito. Com essa parte que entra dentro da algema aqui, é a parte que você coloca no braço. Então... Tem que ser pra trás, né? Sim, aham. Ah, se for nessa posição... Ué, ele já veio facinho, né? Sim. Tá acostumado. Mas é mais força na minha vida. Eu pedi a droga na faculdade, eu pedi. O Germano vai para a casa, eu vou fuder. Caraca. Ele tá fortão, né? É isso, hein? Mas aí, qual que é a ordem que você dá pra ele? Você fala, você não tem direito a um silêncio? É, põe o microfone virado pra ela. Faz aí, faz aí. Ele fez merda. Ele tá vendendo droga. Você não tem direito a permanecer em silêncio? Eu falei, não tem, senhora. A maconha do meu irmão. E aqui está. Está pronto, algemado. Mas você não chama de vagabundo? Eu gosto quando falam vagabundo. Vagabundo, tá para a unilha. Qual sua bro... Ê, tá para a unilha! Que bom! A única coisa que dá como preso é passar a bunda. A única coisa que dá. Ou proteger. Aliás, eu era da corrigidoria. Ah, tá. Então, droga. O Sacha é um policial. Droga, fez merda. Eu tô envolvido no jogo do bicho. Eu fui, durante muitos anos, auxiliar da corrigidoria. Desde que eu comecei a faculdade de direito, praticamente. E eu trabalhava com procedimentos administrativos. Então, era no cuidado da conduta dos policiais mesmos, é lá que fosse atendidos todos os direitos mesmos e feito o trabalho certinho. Você deve ter pegado muita coisa errada lá, hein? Então, eu confesso que Cidade do Interior não tem tanta coisa errada. É verdade. O efetivo é até pequeno, né? É. É, eu roubou a galinha, aquilo que eu não estava falando. Não, são desdios mais de disciplina. Vocês não vão aparecer no Fantástico. Essa é a verdade. Olha, aqui pode acontecer. Acho que a cidade lá do Antônio já teve alguns momentos de mídia. Já? Já, já. Briga de marido e mulher deve ter muito. Não sei. A maior parte das ocorrências do dia a dia é violência doméstica, embriaguez. É, isso é tipo... Eu adoro aquele programa da RedeTV, qual que é a... A Operação de Risco. A Operação de Risco. Eles chegam lá, um caso de desinteligência. Quando fala desinteligência, é sempre legal. Isso, aí eles falam, aprendemos aqui o traficante. Aí, mano, é o tonto do último traficante, que estava com duas gramas lá. Está com... A apreensão de tráfico é um merda, que estava com duas gramas. E você ouvia muita piadinha de tipo assim, que, meu, você é muito bonita, né? A gente está acostumado com os polícia vim com palito de dente. Pô, tinha muitas vezes pançudo. Antigamente tinha uns pançudo, né, Didi? Não, você é um dos nossos amigos. Maiolini, Oliveira. Os caras judiados, os caras que não dá pra ver, que estão no bingo à noite clandestino. Não estão, não sabem. Alguns, alguns. Alguns. Mentira, amigos. E não chamava muita atenção na cidade, os caras não faziam piadinha. Então, eu, na verdade, eu acho que eu escolhi com a postura o não estou vendo, nem vendo. Mas não tinha o me prende, me prende, me leva. Tem, tem, tinha, tinha muito. Mas aí eu bantei a postura do não estou vendo, não estou vendo. E dá medo, olha a roupa que ela está, isso aqui está com uns bagulho na perna aqui, ó. Então, eu resolvi fazer uma roupa que representasse... Eu resolvi fazer, montar um look que... Tá bem que eu não tinha visto isso antes do beijo, eu vi só agora. Dá pra vir, dá pra virar, dá pra virar. As minhas personalidades. Aqui, ó, que aí dá pra ver, ó, isso que eu queria com a galera desse. Eu estou bem de frente, eu vi outra coisa. Gente, você pode analisar o look? É, vai, o look dela. Bom, ela está usando um tubinho maravilhoso. É tubinho? Fala. Sim, é um vestido comum. Um vestido maravilhoso, com muito brilho. Ele, apesar de ser cinza, ele é um cinza que emana a vida. Ela tem uma... Não parece uma roupinha de anjo? Se eu botasse uma roupinha de anjo, faz o que? Mas demonstra também que ela é dominadora. É óbvio, porque ela tem detalhes de dominadora. Tem. Mas que cor de calcinha aqui tem que usar com um vestido desse? Eu vi preto. Eu já vi. Não, eu já vi. Tava na minha frente. Felizmente. Quer dizer, felizmente. O look maravilhoso, hein? Mas enfim, na verdade eu tentei com a forma dessa forma, porque eu gosto tanto dessa pegada... Lógico, carinho, gostosinho. Mas meio dominadora. Eu gosto do Dudu. E gosta dominadora. É uma personalidade bem esquisita. Eu até trouxe um negócio aqui que dá pra fazer um contraste. Por favor. Só queria falar que o beijo dela foi muito romântico. Porque já teve beijo meu aqui que me agarrou e me puxou e me deu uma surra de linda. O dela foi um beijo carinhoso. Mas é uma coisa que eu não entendo. Porque você era policial. O que a gente espera de você é porrada. Mas vocês não viram o Topa de Elite? Hoje é no carinho. Calma, hoje é no carinho, meu carinho. Calma. Lá vem as coisas da bolsa. É do convidado. Eu vi você com os brinquedos na internet. É um vibrador, é um vibrador. É, eu tenho. Eu ia trazer aquele, só que eu achei que aquele não ia dar pro corte do YouTube. Eu acho que ia dar problema. E aí eu trouxe o mouse e o mouse. Dá pra mostrar, né? É o computador. Galera. É o mouse. Legal, o mouse. Quem que vai brincar, não? Ah, sou eu. Você vai colocar na pedereca mesmo? Só que assim, pra brincar com o mouse, eu não vi que tava descarregado, gente. Você tá fazendo duas brincadeiras. Ah, a produção é duas pilhas. E agora é condicionado. É, desliza. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ficar no calor. Chama no iFood, mano. Aí. O que apareceu tão rápido, filho, aqui? E se fosse pra alguém que tá morrendo? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, o controle do ar-condicionado ou não? Não. Ai, gente, ó lá. Botão esquerdo do mouse. Sou eu no mouse? E, ó, geralmente é pra jogar Free Fire, tá? Deixa eu ver se isso aí é forte. Tá muito fraca a pilha. Não. Ah, sim. Tem cheiro de que? Cheirinho de polícia aqui, gente? Eu não sei se tá com cheiro bom. Não, não. Tá de bom. Tá aguardando. Então, gente, ó. Eu acho que a pilha tá fraca. Mas, enfim. Pega no ar. É só pra gente ter uma entrada. Tá bom, Didi. Tá bom. Deixa eu ver. Então, olha só. É uma coisa fofa. É muito fofa. Não é uma coisinha fofa? É muito fofa. Mas esse aqui é só de clitóris, né? Sim. É um bebezinho pequeno. Vou colocar meu clitóris direto. A hora que ele clica aqui no botãozinho de liga do mouse, pra cima, pra baixo, que se tivesse pedido... Vai pra área de trabalho, pode... Ele ia, ele ia... Eu aprendi tudo isso, Didi. Vamos fazer uma experiência. E não é fofinho. Olhem bem. Ele é muito fofinho. Não combina com essa algema, com essa coleira. Então diz quantos foram, porque você tá nesse número. A matemática tá foda aqui. Ao mesmo tempo, três. Três. Ao mesmo tempo, três. Três. Três caras. Três caras. Legal. Sim. E foi legal? Foi. Não sei. Tem que perguntar. Olha o sorriso no roteiro. Era pra ter sido um gangbang, porque eu tinha falado pros meus amigos. Eu falei, ó, pô, já... Eu tenho feitiche, não rolou, não acontece nunca, nunca dá certo, né, de reunir todo mundo toda hora, na mesma hora, no mesmo local, com a mesma vibe, né. Você falou pros seus amigos, foi um convite pros seus amigos. Eu tava conversando com ele, a gente tava fazendo um passeio de bolsa. Aí você falou, meus amigos, vamos todos me comer? Não, não foi bem assim. É, assim, ó. Vamos fazer uma bagunça gostosa. Não, a gente tava conversando sobre coisas triviais, treino, dieta, musculpulação, academia. Um tênis melhor pra corrida, essas coisas. Claro. Tem entre eles. Sexo assim. Putaria. Mas que boa. Pode ser sim comigo mesmo, aí, ó, gente. E aí, o que você nunca fez e queria fazer? Sim. Cara, eu nunca fiz dentro do banho. E aí, vamos fazer, então? E eu falei, vamos. Ele não esperava essa, vai, pô, falar. Vamos, vamos fazer. E aí, tentaram até organizar o negócio. Era muita gente pra organizar direitinho. Claro, apareceu um amigo que não falava com você há 25 anos. Não, não, não. Aí acabou que era pra ter sido, mas não foi porque faltou a integrância. Ah, quem que faltou? Esse cara é um bosta. Imagina marcar, marcar pra transar com ela e você faltar, Didi. Marcar um gangbang e você não ir. Mas não falta na vacina do Covid, mas não falta nisso. O que ele faltou? O que aconteceu com esse cara? Você não sabe por que ele faltou? Na época eu sabia, agora eu esqueci. Acho que é medo, mas regou. Ah, mas eu não ia, não, também. Eu não ia. Vamos lá. O bagulho do gangbang tem aquela outra coisa. Hã? Você não ia? Eu ia. Se ela falasse assim, vamos lá em casa pra dar uma coisa, beleza. Vai você e mais quatro caras. Isso que eu ia falar. Vamos. O bagulho do gangbang. Você ia, Lenê? Ia. Vocês não iam, gente. É, eu não ia. Tá rolando num lugar só, irmão. Não, mas pera aí. Uma pepeca, quatro rola. Não, mas... Vai sobrar rola pros cê. Não, não. Não sobrou rola pros caras. Ah, sobra. Não sobra, não. E outra. Mas teve dupla pros du... Só se o cara quiser, né? O que eu não ia topar no gangbang é a dupla penetração, mano. A maioria dos caras, a maioria dos caras que não são acostumados com o meio liberal, que não estão acostumados a estar nesse ambiente, nem conseguem fazer dupla penetração, porque você tem que ter um contato que é bem íntimo com o cara. Não, não, isso aí não. Isso me põe pra fora. Mas rolou dupla penetração no gangbang? Sim, esses caras acostumaram. Não, mas você fez com eles? Eu fiz. E foi legal? Sim, é gostoso demais. Quem nunca fez, faz? É uma sensação muito diferente. É indiferente, porque é... Claro que você tem que estar com psicológico pra isso, né? Se tiver com o teu psicológico, você tá sendo invadido, que isso é um abuso, óbvio que não vai ser legal. Agora, se você tá com psicológico, de que é uma fantasia, que você tá se libertando pra isso, que você vai experimentar, e você se solta pra isso, relaxa pra isso, óbvio que vai ser gostoso. O sexo é gostoso sempre, se você tiver com a cabeça sintonizada no prazer. Tem que me encerrar. Você pega na costela? Pega na costela! Você já teve alguma coisa com alguém que é polícia, Lelê? Alguma ex-policial? Eu fui preso uma vez, serve? Eu acho que isso não conta. Foi tráfico, furto... Eu tenho pensão, pensão, pensão da cadeia, né, pensão. Eu não sei se você vai me mobilizar, eu só tenho um ombro avaliado, esse meu ombro é suado, tá? Não começa com frescura. Vagabundo não tem isso. Vagabundo não manda nada. O que é pra fazer? Que eu não entendi. Ela vai fazer o que ela quiser. Olha... Isso! É isso! Vocês combinaram alguma coisa, gente, ou não? Bota a ordem, Tati, eu não combinei, não. Deixa eu ver se... Pô, fazia tempo que eu não fazia isso no podcast, hein, rapaziada? Eu tô destreinado, velho. Já tô vermelho. Não consigo, fazia tempo, fazia tempo. Deixa eu sentir, você vai me sentir até ainda. Isso! Pode nem falar seu nome, velho, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Deus salve a polícia! Deus salve a polícia militar! Vem do polícia! Bendita polícia militar! Eu sou da época que batia em vagabundo, hoje elas beijam. É muito fetiche um dia só. Uma policial, uma professora... Uma advogada. Uma advogada, eu vou falar. Quando falaram assim, já... Em uma, só foram três pacotes, três em um. O que você gostou, a gente já percebeu. Mas eu quero saber dela. Serveria pra fazer conteúdo? O que você achou ali? Acho que sim, dá pra investir. Esse cabelo rosa diferencial! A galera não ia me reconhecer, né? Não, não, não. Eu acho que não. Eu posso criar a minha conta no OnlyFans? Então, eu tenho sem seguidor, nada. Porque pra gravar conteúdo, você tem que estar com... Você tá falando do fundo do coração? Depende da proposta. Irmãozão, vai essa conta hoje pra você. Você tá lascado. Mas pode aparecer só da rola pra baixo? Não, dá pra aparecer só da rola pra baixo. Aqui podia comer uma pizza depois. Depois você me passa o seu WhatsApp. Maravilhoso, maravilhoso. É profissional, gente. A gente tá falando de trabalho. Sim, a gente vai fazer uma reunião. Sim, conteúdo. Eu sou criador de conteúdo também. Então dá certo. Criou um belo.